Você gosta de sorvete? Adoro sorvete, mano. O melhor sorvete pra mim é de chocolate com cobertura de morango. E você? O picolé é o melhor picolé que tem um coco queimado, você já virou? Sua amiga, será? Dá, me dá hit, vai. Vai, vai, me dá hit, me dá hit. Dá mais um hit. Situation, hein? Um, dois, um, um. Ai, desgraça. O que aconteceu? Salve, Dark Garden. Valeu pelo Prime, mano. Não é possível. Não é possível, não é possível. Eu tenho que bater nisso aqui. Nice. Valeu, amigos. Esse aqui vai cair primeiro, porque não tá na visibilidade. Droga. Quase morri. O que? Hum, e esse cara aqui, hein? São dois. GG, né? GG. Faz uma série de combinações proibidas, tipo Stamper e Phantom. Você acha? Isso dá pra fazer durante a semana, né? Isso não precisa necessariamente ser no fim de semana. Porque hoje é o dia mundial do survival game, tá ligado? Então não vai ter como fazer isso aí não, mas... Se a gente tiver faltando evento algum dia, a gente pode fazer isso aí. Direto os caras fazem um HD sem combinações proibidas, tá ligado? Aí sim, hein? Boa. Nice. Dropa o machado. Evento fixo, mas tem que caçar pra os caras só no buraco, né? Stonks. Nossa, era só deixar ali, tá ligado? Faz e abre. Deixa o cara correr, ó. GG. 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 Fala só falando que o Vasco não sobe. Coitado do Vasco, deixa o Vasco subir, mano. Coitado. O Vasco só sofre, mano. Qual é o seu time? Ah, agora é o Vasco, mano. Precisa fazer tatu do HG, o que você acha da ideia? Ah, mano. Pensa muito bem antes, tá ligado? E a minha dica, se for sua primeira tatuagem, não faz muito grande, tá ligado? Não faz uma tatuagem gigantesca, mano. Tomei pra morrer... Tomei pra morrer, mano... Vou botar outra Isso é Fire Olha que maneiro Qual que combina mais com essa capa? Imitos É do Imitos, é sacanagem Vocês sabem se isso aqui é um bigode ou um óculos? Shmokia, do Shmokia é foda Do Shmokia é maneiro Não tem como fazer refil feito com essa skin Do Capizão, do Capizão é mais feio de todas, né? Que que é isso aqui? Que que é essa merda aqui, ó Olho vermelho Cabelo branco Que que é pique brundu, mano? Olha o que que é maluco, olha o que que é maluco O Airy, ele é zônico do cara? Eita Lembrando que já já é evento, hein, galera Nossa, nossa, nossa 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 Esse aqui é bom, esse aqui é bom Tá, quase que me ferro aqui, hein Se não fosse esse último baú, ele teria me ferrado Tá, vou esperar eu cantar a espada Pra eu pegar a espada dele, se liga, ó A maldade, a maldade Será que eu consigo combar no 1.8? Acho que não tem nenhum empecilho Que impeça isso, né? Oxe, ele nem é a blink? Eu desferro, mano O blink é muito ruim no final O cara putou, né? Então, garanta Sua tag no Discord, hein Se você não tem Acho que esse cara Eu vou matar na paulada mesmo, mano Vou só ficar Batendo nele E vendo que dá Vou tentar atrapar Até porque não adianta atrapar ele A noite as estrelas do céu A gente Tchau